Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é terça-feira, 21 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Presidente Bolsonaro reúne Conselho de Governo no Palácio da Alvorada. Atenção estudantes, prazo para pagamento da taxa do Enem termina agora, nesta quinta-feira. A Justiça Eleitoral faz recadastramento biométrico em mais de 750 municípios. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Hoje tem reunião do Conselho de Governo, em pauta a assuntos de interesse do Executivo no Congresso. Vamos então direto ao Palácio da Alvorada. A Gabriela Noronha já está lá e traz os detalhes pra gente. Oi, Gabi, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham na TV Brasil. Olha, a reunião já começou aqui no Palácio da Alvorada. O Conselho de Governo reúne todos os 22 ministros de Estado e esta é a 12ª reunião. Além de um balanço das ações de todas as pastas, a pauta de hoje deve se concentrar em assuntos de interesse do governo que estão em tramitação no Congresso Nacional, como a nova Previdência, um novo contingenciamento de despesas e também a votação de medidas provisórias. Ontem, durante o lançamento da campanha publicitária da nova Previdência, o governo voltou a defender a aprovação das mudanças na aposentadoria dos brasileiros para garantir o crescimento do país. Vamos assistir agora um trecho dos discursos do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A campanha que ora se inicia é para enfrentar a mentira, que, aliás, é o que o presidente, ao longo da campanha, fez e continua fazendo no nosso governo. E, corrigido, professor Paulo Guedes, o barco, o navio, para continuar pagando pensões em dias, recebendo novas pessoas, esta é a missão responsável do governo do presidente Bolsonaro. Uma nota só, a gente ouve, se aprovarmos a reforma da Previdência, o Brasil sairá, realmente, dessa estagnação que se encontra rumo a, então, a sonhada prosperidade. E, antes de comandar essa reunião semanal aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro participou aqui no gramado da cerimônia de achamento da bandeira nacional. Ele costuma participar deste evento pelo menos uma vez por semana. E, desta cerimônia de hoje, contou com a participação de alunos de uma escola pública de Brasília. Olha, Carla, a gente continua por aqui acompanhando a agenda do presidente aqui no Palácio da Alvorada. Voltamos com você no estúdio. Tá certo, Gabi. Muito obrigada. Bom trabalho aí para você. E, olha, o relator da Previdência na Comissão Especial da Câmara esteve com o ministro Paulo Guedes e outros integrantes da equipe econômica. Ele disse que vai apresentar o parecer até o próximo dia 15 de junho. A repórter Selma Dias acompanha toda a movimentação em torno desse assunto e conversa agora com a gente. Oi, Selma, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, pela primeira vez o relator Samuel Moreira cravou uma data, né? Embora tenha deixado claro que o texto ainda não foi construído. Ele aguarda o fim do prazo para a apresentação de emendas, né? Que se encerra, então, na semana que vem. Essas emendas são sugestões de alterações ao texto e, até agora, já foram protocoladas 15 emendas. A ideia do relator é manter ali o ajuste fiscal acima de 1 trilhão de reais em 10 anos, mesmo se os deputados sugerirem aí algumas alterações. Nós noticiamos aqui que os partidos do Centrão estudam a possibilidade de apresentar um texto alternativo, mas o relator também esclareceu que trabalha exclusivamente com o projeto que foi enviado pelo governo, né? E que, se um substitutivo for apresentado, será em caso de alteração. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também manifestou otimismo para a aprovação dessa reforma, que, segundo ele, pode destravar os investimentos do país aí nos próximos anos. No Congresso, o que a gente tem hoje? Duas audiências públicas, uma discutindo, então, a aposentadoria dos professores e uma outra sobre os direitos dos idosos, essa última com a presença do secretário especial da Previdência, Rogério Marim. A gente sabe que essa pauta é a de maior visibilidade tanto aqui do Palácio do Planalto quanto do Congresso Nacional, então é natural que essas articulações sigam firmes aí nos bastidores. É isso, Carla, volto com você. Obrigada, Selma. A Justiça Eleitoral começou a nova etapa do recadastramento biométrico dos eleitores, prevista para ocorrer em mais de 750 municípios de todo o país. Os detalhes agora com a gente. Ricardo Ferraz traz direto de São Paulo. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Nas próximas quatro semanas, os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo estarão nesses Centros Integrados de Cidadania. Começando pelo Centro Integrado de Cidadania, aqui do Imigrante, que fica na Zona Oeste da capital paulista, para fazer o cadastramento biométrico dos eleitores. Postos temporários como esse foram a maneira encontrada pela Justiça Eleitoral para ampliar o atendimento ao público. Até setembro, esse tipo de iniciativa vai ocorrer em oito SICs. Até agora, apenas metade dos eleitores paulistas fizeram o cadastramento biométrico no Estado de São Paulo. A vantagem é que, nesse tipo de posto, não é preciso fazer o agendamento e também o horário é diferenciado das dez e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Para se cadastrar, basta trazer um documento com foto, carteira de identidade ou de motorista, além de um comprovante de residência. Nessa etapa, 478 municípios do Estado de São Paulo e mais de 750 em todo o Brasil precisam fazer o cadastramento até o fim do ano. Os eleitores precisam ficar, portanto, atentos em relação ao cronograma da sua cidade. De acordo com as metas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, até 2022, 100% dos eleitores devem fazer este cadastramento que vai trazer mais segurança e mais agilidade para as eleições. Eu mesmo, daqui a pouquinho, vou aproveitar para fazer o cadastramento, deixar minha impressão digital ali para ficar em dia com a Justiça Eleitoral porque eu ainda não fui um dos que fizeram, sou um dos que ainda não fez esse cadastramento, viu, Carla? Tá certo, então aproveita aí a oportunidade. Muito obrigada. Os candidatos que fizeram a inscrição do Enem deste ano têm que pagar o boleto até a próxima quinta-feira. Esse pagamento vai validar a inscrição. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho. Oi, Marcelo, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o prazo termina dia 23, só que a maioria dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, mais de 75% dos inscritos do Enem de 2019, ainda não pagou uma inscrição que custa R$ 85. No último balanço do Inep, no final da tarde de ontem, segunda-feira, apenas 24,1% dos candidatos tinham confirmado o pagamento. Lembrando que a taxa pode ser paga até quinta-feira, 23 de maio, em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios. O candidato deve ficar atento se a guia de recolhimento foi emitida com o seu CPF. Isso porque as novas regras da Federação Brasileira de Bancos exigem que boletos de cobrança sejam registrados. Esse é o primeiro ano em que os boletos do Enem vão estar atrelados ao CPF do participante. A medida evita pagamentos duplicados ou com valores incorretos. Quem teve direito à gratuidade está automaticamente com a participação confirmada. Já os participantes que pagam o boleto só terão a inscrição confirmada após a compensação bancária, que pode demorar até três dias úteis. Carla. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. O vice-presidente Hamilton Mourão está nesta semana na China, onde cumpre a agenda oficial. Hoje ele visita a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. Ontem esteve na cidade de Xangai. Hamilton Mourão se encontrou com a diretoria do novo Banco de Desenvolvimento, que apoia projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Hamilton Mourão também foi à Bolsa de Valores de Xangai, onde citou o esforço do governo brasileiro para manter as taxas de juros baixas, equilibrar a balança comercial e manter a atividade industrial. E citou a agenda de reformas como determinante para fazer a economia brasileira voltar a crescer. Nessa visita oficial à China, além de entregar uma carta do presidente Jair Bolsonaro ao presidente chinês Xi Jinping, Hamilton Mourão vai presidir a COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. A ideia é fortalecer as relações econômicas entre os dois países. Aprovado o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, são mais de R$ 9 bilhões previstos para este ano. Agora, um grupo de trabalho vai decidir a melhor forma de investir esses recursos na região. O plano define diretrizes, programas estruturantes e indicativos, ou seja, identificou na região centro-oeste quais seriam os potenciais e definiu linhas de ações. É um norte, é uma diretriz para investimento. Também colocamos uma carteira de projetos associados a estes programas indicativos e a estes eixos estratégicos. Ou seja, é uma gestão planejada, este é o objetivo. Então, há recursos, os recursos são garantidos por receitas constitucionais, repartição dos tributos e é esse investimento de R$ 9,2 bilhões, projeção para o ano, que será utilizado ao longo de todo o ano de 2019. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então aqui ao nosso mapa que a gente preparou para vocês. Olha só, em Rio Branco nós temos pancadas de chuva. Em Natal o tempo está nublado e pode chover. Em Goiânia e Belo Horizonte nós temos o céu parcialmente nublado. Essa mesma situação se repete em Florianópolis, também lá, céu parcialmente nublado. Agora vamos às temperaturas mínimas e máximas. Olha só, aqui em Brasília nós temos mínima de 17, máxima de 27 graus, 5% de possibilidade de chuva. São Paulo, mínima de 17, máxima de 25 graus, também 5% de possibilidade de chuva. E em Salvador, mínima de 24, máxima de 30 graus, 70% de possibilidade de chuva. E está fazendo um calorão por lá. Uma alternativa mais rápida de solução de conflitos entre consumidores e empresas. Duas plataformas vão ser integradas para resolver problemas sem a necessidade de ações judiciais. A repórter Cleide Lopes explica para a gente. Esse engenheiro eletrônico aposentado perdeu a conta de quantas vezes já gastou com transporte para vir ao Procon reclamar de uma operadora de telefonia. Eu nunca tive conta, nunca tive essa conta, nunca usei essa linha, nada, nada, nada. Este professor está correndo contra o tempo para viajar a trabalho para a Itália. E a empresa está se esquivando de tentar resolver meu problema, tentar me alocar em um outro voo para que eu possa pegar minha conexão para esse meu voo, para essa minha viagem a trabalho. Histórias como essas vão poder ser solucionadas mais rapidamente sem a necessidade de entrar com o processo judicial. Um termo de cooperação técnica foi assinado aqui no Ministério da Justiça para a integração das plataformas consumidor.gov.br e processo judicial eletrônico. As duas plataformas integradas vão permitir que o consumidor faça a reclamação acionando a empresa pela internet antes de ingressar na justiça. A ideia é oferecer maior agilidade para a solução de problemas de consumo na busca de um acordo. Atualmente, 100 milhões de processos tramitam no Judiciário Brasileiro. Esses processos, quase 100 milhões, geram um custo substancial, então o consumidor brasileiro acaba pagando isso quando compra uma mercadoria. Os preços aqui no Brasil costumam ser mais caros que no resto do mundo, então essa é uma agenda importante para nós. Nós estamos no ambiente da internet, nós estamos com o mundo na palma de nossas mãos e nós precisamos muitas vezes utilizar os recursos tecnológicos disponíveis para facilitar a vida das pessoas. Segundo o Ministério da Justiça, a integração e o início das operações das duas plataformas começam a valer em agosto. E o Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, uma ótima terça e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!